Música Ô Sandra e Felipe, eu quero agradecê-los de coração mais uma vez pela participação de vocês Pela humildade de participar aí com todos que aqui, todo mundo que vem aqui viu Alessandro Lara Todos viu, Tchuman, Rainer Tchuman Até eu deixar meu agradecimento a eles que me acompanharam aí, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado Vocês são orgulho do Mato Grosso, são talentos, parabéns pelo trabalho de vocês E eu quero agradecer demais ao Arizona, ao programa, toda a equipe maravilhosa Na história de Sandra e Felipe, esse programa tem muita importância Então toda vez que a gente vem aqui, eu não vou cansar de dizer né Felipe A gente se sente em casa, toda vez que a gente encontra o Arizona É como se a gente estivesse encontrando todo dia Tá em casa Muito bom, muito bom mesmo, obrigado Obrigado, obrigado, de coração Nós é que agradecemos E dizer né cara, que o programa Revista Certamente já tá no ar Porque esse é o conceito do Dorileu Tratar todos de igual forma e dar oportunidade pra todo mundo Que não tem essa não Então ele dá oportunidade pra todos Porque é de extrema importância pra ele a valorização do regional Porque as vezes os caras jogam confete nos que vem de fora e desprezam o que se dão aqui E aqui tem muita gente boa Prova viva, tá aí vocês dois com um brilhante trabalho que a polícia vem fazendo E que muito nos orgulha tê-los aqui com a gente Esperamos tê-los novamente Muito obrigado, agradeço novamente pela oportunidade de estar aqui Agradeço aí a nossa dupla, o Mestre Ivan Que pôde nos acompanhar aí E que se Deus quiser Possamos vir de novo aqui no seu programa já Mostrando um trabalho Rainer, o que foi que aconteceu no Lar dos Idosos? Tava mencionando ainda há pouco aí Então, eu comentando com o Lar aqui Que na sexta-feira nós fomos no Lar dos Idosos fazer Nosso projeto lá da banda polícia E no final lá, uma das enfermeiras-chefes chegou e disse pra gente Que tava muito orgulhosa, até emocionada Dizendo que tinha um senhor que tinha três meses que não saía do quarto Porque eles não tão recebendo visitas, né? Por causa do advento da pandemia E eles, o senhor tinha três meses que não saía do quarto E depois que a gente chegou, ouviu Nós tocamos a primeira música, ele saiu Confraternizou com o resto dos idosos Dos companheiros lá de Que estão lá com eles E, tipo assim, foi uma coisa inédita pra eles Gostaram muito Já tá com um projeto pra gente voltar todo mês lá Porque precisa, né? Pessoas que já tiveram sua contribuição na sociedade Estão lá E a gente precisa dar apoio a eles, né? Dar carinho, afeto Parabéns A música, eu ouvi o Joel Santana falar Um colega nosso ali do Grupo Gazeta Trabalha na Rádio Vila Ele falou que a música é como se fosse uma máquina do tempo Você viaja Pra os mais longínquos E as mais diferentes datas Sem sair do lugar Isso só através da música E pra falar em música Vamos falar de instrumento Ivan Pietro, bom? A Casa da Sanfona Pra tirar um zara que quer ir apiazada Adquirir uma gaita O momento é agora, né? Exatamente Gente, falar da Casa da Sanfona Você que quer adquirir seu instrumento Você que quer aprender a tocar o acordeon Você pode estar nos procurando lá no Casa da Sanfona Você vai encontrar no Instagram, né? Arroba Casa da Sanfona O arroba Ivan Pietrobon Que é o meu perfil pessoal E também a Escola de Música Que é o arroba Cromática Música Você vai encontrar aula de acordeon Você vai encontrar aula de piano E todos os demais instrumentos Agora estamos tendo aula de outros instrumentos também Beleza, galera? Você também que quiser Contratar Ivan Pietrobon Pra levar pro seu evento Quiser fazer boa música ao vivo Você também pode estar me encontrando lá Um ótimo final de semana a todos Uma ótima semana E agradecer também a presença aqui no programa E o retorno, né? Que foi uma ausência breve Por um excelente motivo, né? É, essa princesa que a galera tá vendo na tela ali É a sucessora, não é nem herdeira É a sucessora, né? Exatamente Qual o nome dela? Analis Analis Eu sei, mas eu gosto do que você fala Filhos e filhas, né? Na verdade, só quem é pai É pra saber o que é a importância que tem uma filha Que legal Ó, vou fazer o seguinte Eu vou fazer a mensagem Vocês cantam uma música? Ah, tá Dá pra cantar todo mundo junto aí? Opa, ué O seu clipe a gente pode pôr no programa na semana que vem? Claro Não é problema não? Não Então tá bom Que o papo tava tão bom Que a gente intercioneu aqui A você que nos acompanhou até o presente instante Meu, muito obrigado pelo carinho da sua audiência Da sua companhia Dizer que nas Sagradas Escrituras No livro de Efésios, capítulo 4 Verso 26 O apóstolo Paulo fala de algo interessante O verso 26 e o verso 27, né? Não deixe que o sol se ponha por sobre a sua ira A gente tem que tomar cuidado com o diabo Não dar oportunidade pro diabo O que quer dizer isso? Não deixe que o sol se ponha por sobre a sua ira Eu não sei onde você se encontra nesse exato momento Mas se estiver ouvindo essas palavras Pare um pouquinho, analise a sua vida e pense Se você brigou com a sua esposa Com o seu marido Com os seus filhos Com o seu pai Com alguém da sua família E foi dormir com a cara amarrada Você vai dormir Preste bastante atenção O nosso cérebro, ele vai dormir com O último pensamento seu na hora de dormir Será o primeiro quando você vai acordar Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele não desliga Você foi dormir Quando você acordar Vai acordar com a mágoa do dia seguinte E isso com o passar do tempo Esse ressentimento vai se transformar em mágoa Pensa em alguém que você não gosta Há muito tempo E você não consegue esquecer a raiva A decepção O dissabor que esta pessoa te fez E todos os dias você lembra desta pessoa A pessoa sequer faz ideia da sua existência Mas você está ali pensando nela Então, você está se transformando naquilo que mais odeia Todos os dias, em todos os instantes Para onde quer que você vá Você está levando o seu desafeto O seu dissabor Na hora de comer Na hora de festejar Na hora de estar com a sua família No seu momento íntimo Com o seu cônjuge Com o seu par Você está ali trazendo junto o seu dissabor E isso vai se transformando num fardo Pesado e insuportável Daqui a pouco você está igualzinho A quem você mais odeia Então foi por isso que Paulo disse Não deixe que o sol se ponha por sobre a sua ira O ressentimento vai transformar você Em uma pessoa invejosa Amarga Antissocial Reclamona E com um detalhe Incrédulo Porque quando a gente reclama demais E vive se lastimando Começamos a perder a fé no Criador Porque Jesus disse Vinde a mim Todos cansados e oprimidos E eu vos aliviarei Se você vive aí com o fardo nas costas Significa Que você não foi até os pés de Cristo Está bem longe dos pés de Cristo Se carrega mágoa em seu coração Sugiro a você que comece hoje A caminhada Não basta só orar É necessário caminhar na direção de Deus Um grande abraço Tire essa tralha das costas Dobre os teus joelhos Porque quando nós dobramos os nossos joelhos Nós nos fortalecemos Em Cristo Que Deus te abençoe E até a próxima semana Pois eu creio que Ele assim nos permitirá Aô Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Eu posso fazer sua vontade e atender seu pedido Mas esquecer o margem é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudades Relendo a carta, sentindo um perfume Não mais que fazer com essa dor que me invade Eu mato esse amor ou me mata o ciúme Que prazer, viu? Viajo porque é preciso Um tempo pra buscar mais ufa O dia inteiro te odeio, te busco e te caço Traz os meus sonhos de noite, te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus e ninguém vou mentir Ainda ontem chorei de saudades E você me pede na carta, sentindo um perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Eu mato esse amor ou me mata o ciúme Eita coisa linda Tchau, tchau, tchau Obrigado, né? Beijo, amor Beijo, tchau, tchau